Boa tarde ou boa noite, conforme a hora e o local em que nos estiveram a ouvir. Pensar Política retoma hoje, depois de férias, o seu programa habitual. Tenho comigo o doutor Rafael Amorim, representante da coligação PSD-CDS em Gondomar, anteriormente candidato às eleições no município e hoje vereador na oposição. É um licenciado em Direito que tem feito um trabalho de procura de melhoria no Conselho. E isso algo tem que lhe ser dado como positivo porque não tem sido um político de volta abaixo, mas tem sido um político à procura de soluções e na ajuda das soluções. Além disso, temos que afirmar e temos que dar nota positiva, elogiar, porque nem sempre essa tem sido a postura de muitos dos políticos da política portuguesa e por isso é que ela hoje está cada vez mais pobre porque tem faltado quem saiba remar para o mesmo lado, independentemente da posição ou do Estado onde esteja. Muito obrigado. Rafael Amorim, diga-nos a nós, aqui na rádio, quem é o Rafael Amorim. Muito bem, muito obrigado. Antes de mais, boa tarde. Agradeço ao doutor Figueiredo pelo convite tão amável que me fez. Peço desculpa não ter tratado o doutor Rafael Amorim. Não, 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 fez muito bem, fez muito bem. Não, 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 coloco-lhe a data que às vezes também é necessária neste relacionamento político entre as pessoas, sem dúvida alguma. Não, eu quero acima de tudo, quero agradecer a oportunidade que me é dada e quero daqui cumprimentar o vasto auditório de gondomarenses, gondomarenses que nos ouvem e que nos vão ver depois no YouTube e começar por dizer, mas sempre só uma pequena parte, eu não sou vereador da oposição, eu sou um vereador em regime de não permanência, que eu acho que faz uma diferença relativamente grande e tenho tido esse cuidado. Em termos de conceito, em termos de conceito, é um outro conceito. Exatamente, eu acho que é importante dizer isso porque eu não faço oposição. Que vem aliás do encontro àquilo que eu acabei de dizer. Exatamente, eu acho que ter esta metodologia, este planeamento e ter este cuidado é sempre curioso e é sempre curioso ter. Eu vim, eu comecei um trabalho de maior proximidade com o gondomarenses em abril do ano passado, um trabalho que já vinha a ser desenvolvido nos anos anteriores, até a merced das ligações profundas que eu tenho com o Conselho, mas acima de tudo agora o que nós pretendemos é dizer àquelas pessoas que apostaram na coligação, quer no PPD, PSD, quer no CDS-PP, que há uma voz ativa, há uma voz marcadamente de centro-direita, que tem propostas em concreto para os gondomarenses, que são diferentes daquelas que é o espectro maioritário que neste momento temos na Câmara Municipal. Não podemos esquecer que a Câmara Municipal é gerida por um executivo do Partido Socialista, com vereadores também do Partido Comunista, por isso há uma sensibilidade muito própria, que é a nossa, e que nós achamos que estamos a conseguir levar a bom porto. E estamos a conseguir demonstrar, e como disse, e agradeço as suas amáveis palavras, no sentido de demonstrar que é reforçando a posição do indivíduo, é reforçando a posição das associações, é reforçando também o papel daquilo que é a sociedade civil em gondomarens, em colaboração, como é óbvio, com os órgãos camarários, que nós conseguimos ter melhores resultados. Estamos numa fase inicial da escola, que aqui a Colá tem tido alguns problemas no seu início, nomeadamente pela falta dos auxiliares da ação médica, é assim que se diz, da ação médica, não, da ação educativa. Eu sei que o doutor Rafael Amorim tem feito um percurso junto das escolas para avaliar como decorreu o início, o arranque do ano escolar, que o que é que lhe apraz dizer sobre este início escolar? O que é que lhe contou, assim, grandes dificuldades? Eu vou-vos já dar essa nota, mas eu queria, antes de mais, se me permite, só fazer uma pequena nota. Nós, quando fazemos este périto por condomar o tratamento da educação, fazemos aquilo que nós apregoamos. O que nós sentimos por parte deste Executivo da Câmara é uma falta de planeamento atroz. Aliás, há uma diferença abissal entre aquilo que nós defendemos, a conduta que queremos e aquilo que é a ação do Executivo do Partido Socialista na Câmara Municipal de Montemar, exatamente por esta questão de falta de planeamento. Nós não concebemos que uma ação política, com uma determinada política pública, possa ser colocada no terreno sem, de forma atempadamente, existir uma reflexão, uma análise, um cuidado sobre aquilo que se pretende obter. E é por isso que nós começámos este périto pela educação, não em setembro, mas sim no dia 1 de agosto. No dia 1 de agosto, logo numa primeira reunião de Câmara, tivemos o cuidado de questionar o Executivo Socialista sobre determinadas situações relativamente às escolas. Resumindo, perguntamos, está tudo preparado para o início do ano escolar? E o que nós estamos a constatar é que não está. A resposta que nos é dada é, não senhor, está tudo ok, está tudo a funcionar, está tudo bem, mas notamos que efetivamente existem aqui algumas situações que deveriam ter sido pensadas de forma atempada, cuidada, com a reflexão que a gestão pública merece e tem que ter. Até porque nós não podemos esquecer de uma coisa, a educação, para nós, coligação, é uma das nossas grandes bandeiras. Nós elegemos, quer na campanha, quer agora, neste périplo que estamos a ter, três grandes bandeiras. Três grandes bandeiras. Tem a ver com o desenvolvimento económico, tem a ver com a educação, com a saúde. São as três grandes bandeiras que nós continuamos a defender. É claro, como é óbvio, estando subentendido a isto tudo, o rigor na gestão financeira, que é um outro fator que cria-nos alguma apreensão e que podemos falar um pouco mais à frente. Mas, efetivamente, a educação é para nós uma bandeira. E o que nós dissemos, desde a altura da campanha eleitoral, foi que, se nós queremos ter prioridades, então a educação que o seja essa prioridade. E deve ser uma prioridade transversal a todos os pelouros da Câmara. Nas empreitadas, no pelouro da educação, no pelouro social, no pelouro cultural, a educação deve estar sempre em primeiro lugar. E é claro que isto agora, no começo do ano escolar, se nota que há aqui algumas falhas. Há escolas que nós temos visitado, e como é óbvio, não vou estar aqui a citar os nomes, mas que têm uma falta imensa de meios informáticos. Aliás, houve aqui esta questão que foi colocada por parte da Coligação e Reunião de Câmara, relativamente a porquê que, nas atividades extracurriculares, não era dada relevância à STIC. E a resposta que nos foi dada por parte do Partido Socialista é que os pais não queriam a STIC. Aquilo que nós constatamos, até porque já tivemos contactos com associações de pais e com escolas, e com responsáveis, o que nos é dito é que o património informático das escolas está de tal maneira degradado que não vale a pena termos atividades extracurriculares ligadas à STIC. Já resolveu pensar assim? Eu acho que não é, até porque, por muito que nos possam responder, como já me responderam em reunião de câmara, que hoje em dia os meninos e as meninas têm melhores equipamentos em casa do que têm na escola, quem responde desta maneira, e devo-lhe dizer que foi um responsável camarário, quem responde desta maneira esquece de uma coisa que é coreal. Quando o aluno é bom, quando tem ferramentas, quase que nem precisa de um professor. Eu até que quase, apetitei-me dizer que quase que nem precisa de escola. A Leonor, que agora foi a primeira colocada na Universidade do Porto com 20 valores, quase que nem precisa de professores. É uma menina organizada, metódica, com ferramentas em casa que lhe permitem. As pessoas esquecem-se é que a escola é um espaço não só para os melhores alunos, mas especialmente para aquela outra franja que necessita de perceber como é que se consegue chegar a um espaço. É um espaço de socialização muito importante. E eu acho que a STIC aí tem um papel importante. Eu, por acaso, surpreendo-me essa sua observação por uma razão muito simples. Eu sei que Gondomar vai ser, vai organizar o evento da Robótica em 2019, ou seja, que se terá, por aquilo que eu sei, por outras vias, porque estou ligado ao movimento rotário, como sabe, e no movimento rotário nós estamos a tentar desenvolver em parceria com o município uma ligação à Universidade para que a robótica fosse também desenvolvida ao longo do ano escolar e isto carece de meios informáticos. Eu pensava que a escola que teria os meios informáticos adequados... Nessas escolas que nós temos visitado é transversal a queixa, pelo menos nós estamos neste momento a visitar as setas dos agrupamentos, e é transversal a queixa de falta de investimento em TICs. Mas não é só nesta situação. É que a STICs vai ser, de facto, o futuro do... E tem que ser. E continua a ser, especialmente por causa deste argumento. os bons alunos que têm uma boa situação familiar de certeza absoluta que têm melhores telemóveis, têm melhores tablets, têm melhores computadores de que alguma vez poderão ter ambiente escolar. Mas nós estamos a falar de uma população que tem jovens com problemas educacionais graves, problemas de inserção de familiares também graves, e que não têm acesso a essas tecnologias. E que a escola é local e dedicado para poder interno. até porque é um calo controlado a nível dos acessos à internet e da forma como trabalham. Mas nós vamos deixar só STICs por um minuto e vou-lhe dar mais dois ou três exemplos. Sim, agradeço. A questão das obras. Nós temos muitas escolas que iniciam o ano escolar agora com problemas que já estão devidamente identificados. Um caso recente teve a ver com a requalificação de uma escola, estou a falar da escola de Santa Bárbara, em Fanzer, na qual o empreiteiro, a meio da obra, abandonou a obra e deixou a metade, ainda não sei muito bem em que porcentagem foi, mas eu vou inquirir em reunião de câmara relativamente a esse assunto, deixou perto de metade da obra por fazer, a uma parte, não vou dizer que a metade também não é correto, mas uma parte substancial da obra por fazer. E mais uma vez, qual é a causa disto? É a falta de planeamento. É o preço mais baixo. Uma empreitada que é lançada no mercado com esta solução acaba por acontecer, recorda-se, o Figueiredo, de certeza absoluta, o que aconteceu nas obras do Auditório Municipal do Bando Mar. Sim, sim. Exatamente a mesma situação. Nós, hoje em dia, temos ferramentas que nos permitem ultrapassar isto, desde que as coisas sejam feitas, com planeamento. Mas, ô doutor Félio, há aí uma questão que, de facto, tem razão nela. O problema é este. Os políticos estão tão debaixo de suspeita, não é? Eu não concordei muito, mas tudo vai. Mas estão um bocado sob suspeita que se não forem pela via do preço mais baixo, logo podem ser conotados com outros processos menos eloquentes, não é? E, de facto, o que acontece, infelizmente, regularmente, é que os empreiteiros no curso das obras entram em fluência. e as obras ficam paradas sem qualquer... Às vezes, por causa das próprias mais... Vamos lá ver uma coisa. Mas não sei se está a perceber aí... Eu estou a perceber e eu respondo-lhe. Isso é um assunto muito interessante para refletirmos. É um assunto muito interessante para refletirmos. Como o doutor Fireto sabe, a minha formação de base jurídica, mas aquilo que eu trabalho mais, é ao nível da contratação pública. Ou seja, é ao nível da gestão pública na parte da contratação. Ou seja, como é que o Estado compra e também vende agora como é que compra os seus bens, os seus serviços, as suas empreitadas. E, efetivamente, a situação das falências era uma situação que ocorria há uns anos. Agora o mercado está um bocadinho melhor e, aliás, o grande problema que nós temos neste momento é que, para aquelas pequenas empreitadas, designadamente de requalificação de rede viária, temos alguma dificuldade de encontrar empreiteiros porque eles já estão muito ligados, por exemplo, à reputação urbana a nível do privado e já não querem estes problemas, estas complicações que a contratação pública dá. Pronto, efetivamente temos esse problema. Agora, nós temos um código que nos permite comprar com base na proposta econômica mais vantajosa, com critérios objetivos, não é subjetivos, é objetivos. Eu fui eleito para assumir riscos, mas tenho capacidade para perceber, e dou-lhe já um exemplo disso. Quando foi a questão do saneamento da Bela Vista, eu votei contra aquela empreitada. Eu não votei contra porque não concordava que o saneamento era ou não necessário para a Bela Vista. Ao contrário, eu estou perfeitamente ciente, e disse isto na reunião de Câmara, que o saneamento é importantíssimo para a Bela Vista e para o São Pedro da Cova. O que eu não aceito é que se faça uma empreitada pelo preço mais baixo para 2,5 milhões de euros de uma obra de saneamento. E isto se tivesse sido feito de forma atempada, podemos ter feito uma prévia qualificação, qualificávamos a empreitada e depois eles iam discutir o preço. Mas tínhamos a certeza que a empresa que ia fazer a obra era uma empresa em condições. Agora, para isso, além do saber técnico que tem que ter, tem que planear e cada vez mais na gestão. Fundamental. É fundamental. As pessoas dizem mas hoje, nos dias que correm, tudo muda, tudo gira. Calma, tudo gira, mas há determinados setores, há determinadas matérias que são estáveis. E a gestão pública, quem está na gestão pública, tem que ter a capacidade para pensar, dou-lhe já um exemplo ao nível da educação sobre isto, tem que ser capaz de pensar a 5 ou 6 anos. Outra das questões que me tem sido colocada por pais... O problema é que as eleições são de 4 em 4 anos. Mas esse não é um problema que nós temos que ter. Hoje em dia, quem está nestes cargos tem que ter a seriedade para dizer eu estou a fazer o melhor pelos gondomarenses e estou a querer fazer o melhor pela minha população e pelo meu território. Se eu vou estar preocupado em eleições de 4 em 4 anos, então não vale a pena. Porque uma coisa é fazer aquilo que este Executivo Socialista fez da ondração de gerações futuras com a questão da dívida da EDP. Outra coisa, outra coisa diferente... Não foi este Executivo que... Estamos a falar da questão... O sumo do Tribunal de Contas tem a ver exatamente com isso. Em que eles não concordavam que a forma como ia ser feito ia sonderar. Nós reparem que relativamente à questão do Tribunal de Contas, uma das razões era que nós estávamos a trocar uma dívida por um empréstimo. E, aliás, se reparar, Valongo em parte conseguiu fazer isto. Conseguiu resolver isto. Mas deixe-me, sem querer sair da questão da educação... Sim, sim, sim. Essas conversas misturam-se sempre todas. Mas esta questão da educação... Tudo à volta da mesma coisa, não é? A questão da educação, a questão do... Sim, sim, a educação, mas a educação temos que... Outra das queixas me tem sido colocada e eu aí tenho sempre muito cuidado nesta matéria porque também percebo os dois lados da questão e os dois lados da moeda tem a ver com a questão das refeições escolares. Eu tenho uma relativa boa impressão sobre o fornecimento de refeições que são feitas nessas escolas. Eu, ao contrário de outras forças políticas e também da CDU, não concordo que as refeições sejam mais. Muito menos, muito menos, quero voltar ao sistema antigo de ter a Câmara a contratar as cozinheiras e os assistentes operacionais para estarem a confeccionar as refeições e eu quero das duas. ao nós contratarmos uma empresa através de um bom mecanismo de contratação pública em que consigamos dizer é esta equipa que vai estar a manusear os alimentos, que vai estar a fazer os alimentos. Depois, termos aqui também uma boa... Porque eu acho que não está a ser bem utilizado, que é uma boa ferramenta que nós temos, que é a Federação das associações de pais, que a FAPA pague as próprias associações de pais em alguma monitorização e fiscalização deste processo ou, se mesmo assim não quiserem entregar a uma empresa, fazermos, eventualmente, por exemplo, um protocolo, um contrato de programa com o EPSS para fornecer as refeições. Tudo isto é possível, mas mais uma vez lhe digo, nós temos que planear isto com algum tempo e com algum cuidado. Sem dúvida, aliás, infelizmente o português não é muito adepto do planeamento, não é? Embora já se comece a fazer alguma coisa... E eu acho que há uma nova geração de autarcas que já começa a perceber e nós até já falamos sobre alguns e até já comungamos da opinião relativamente a alguns. Em que existe essa... Porque muito disto tem a ver com o trabalho técnico. Há uma coisa que o Dr. Figueiredo falou e eu tenho que concordar consigo. Que tem a ver com aquela questão da suspeição sobre os autarcas porque cada vez mais... Repare... Um gestor está sobre um escrutínio enorme e especialmente técnico. Ou seja, que são cada vez mais as leis, mas mais importante, as normas, as orientações, os regulamentos, as informações que vêm de algumas entidades de auditoria que acabam procurar muito a ação de um gestor público. E sem as pessoas saberem, porque pensam até que estão a agir de boa fé que ninguém está aqui a pôr em causa de boa fé das pessoas, mas que estão a agir bem, mas estão a calcar alguma linha e alguém há de vir dizer atenção, meus senhores, vocês criaram aqui o problema. Sim, quer dizer, e aliás, quer dizer, no caso da dívida e, portanto, não é para entrar já nesta questão, na questão da dívida da Câmara Municipal relativamente à EDP, penso que o comportamento do Tribunal de Contas não foi sensato. Mas era um comportamento respeitável. Mas não é sensato porque parece-me que se quer substituir na gestão do dia-a-dia do município. É uma ideia que eu tenho. Mas nós já falamos sobre isso e eu concordo consigo. Eu concordo consigo. E eu concordo consigo. Agora, era expectável. Nós dissemos em Abril de 2017, nós em Abril de 2017 dissemos, meus senhores, este não é o caminho, não vai ser aceito. Quer, quero, quero... Na altura o Paulo Diogo até penso eu na Câmara Municipal na altura em que isso foi aprovado. E o próprio representante da CDU, o Daniel Vieira, também foi um que abordou o tema dessa maneira, não é? Aliás, isso há que reconhecer, quer dizer, que tiveram uma observação prévia do que poderia acontecer e isso de facto bem a descobrir? Nós logo de imediato nós identificámos isso, logo em Abril de 2017, quando este assunto foi à reunião de Câmara, foi o Paulo Diogo que inclusive fez essa declaração de voto, nós dissemos logo, atenção, isto tecnicamente não é possível. Nós tínhamos já essa nota, sabíamos disso. Aliás, eu lembro-me que depois falei com alguns colegas que até já tinham pareceres jurídicos sobre esta matéria. Pronto. A questão não é esta. Eu acho que a grande questão da EDP, até porque eu acho que a EDP poderá estar a dar aqui alguma folga tendo em conta a discussão para o contrato de concessão de energia em baixa tensão que neste momento está a ser colocada, a própria reestruturação que a EDP está a passar, eu admito que a EDP esteja a dar alguma folga relativamente a esta questão de voto. Não tenho dúvidas. Agora, é complicado, é complicado, se um dia deste a EDP torce o pescoço até porque é público, foi publicado penso que na passada semana um relatório do Conselho Superior das Finanças Públicas a dar nota de que Gondomar está naquilo que nós andamos a dizer de uma forma mais vincada a partir do dia 17 de Maio quando tivemos uma fatídica reunião em que o Sr. Presidente da Câmara diz que a dívida da EDP que o empréstimo para coadir para a dívida não ia ser pago peço imensa desculpa que eu estou um bocadinho mal estou constipado ainda quando vieram dizer que esse relatório vem dizer que Gondomar está numa situação de saneamento financeiro obrigatório está lá escrito está lá dito e nós agora perguntamos o que é que se passa a seguir porque o que nós temos dito desde o dia 17 de Maio e atenção que esta situação foi identificada por nós antes mas com mais veemência desde o dia 17 de Maio o que nós temos pedido e temos dado toda a colaboração disso eu penso que o Dr. Ferreira recorda-se já na altura da campanha nós dissemos queremos um pacto de regime para a questão da dívida e dispusemos a dizer vamos ter uma reunião onde possamos devia dizer onde é que podemos cortar quais são as prioridades isso nunca aliás na altura eu risquei a ser gozado com isso sim, lembro em 17 de Maio voltámos a estar disponíveis para essa discussão para esse estudo até hoje não tivemos qualquer resposta por parte da autarquia foram feitos diversos pedidos relativamente a essa questão saber se já há algum resultado do estudo feito por parte da Câmara ou algum estudo por parte da Câmara e até agora o que nos tem sido dito é que estão a trabalhar estão a trabalhar estão a trabalhar mas não temos nenhum resultado e devo-lhe dizer que ou das duas uma ou a Câmara vai sacar o coelho da cartola em breve e vai dizer está tudo resolvido ou vai dizer nós batemos na parede e a dívida não nos deixa fazer as coisas porque só assim se consegue conceber o facto de andarem a anunciar uma série de obras uma série de eventos uma série de festas uma série de representações e nós perguntarmos mas onde é que está o dinheiro para isso? Pois? essa é que é a grande questão onde é que está o dinheiro para isto? Por isso das duas uma ou a Câmara vai sacar um coelho da cartola e vai dizer está resolvido mas isto não passa pelas reuniões da variação? Eu quero que eu lhe enuncie aqui quantos requerimentos já pedia informações sobre essa matéria? Quantos requerimentos é que eu já fiz na Câmara a falar sobre a questão da dívida? É que já é para cima de algumas dezenas e não responde? Mas eles estão obrigados ao direito de resposta até agora aliás eu fiz uma série fiz uma pergunta penso que foi em junho deste ano relativamente aos valores de diversos eventos que tinham sido realizados não só neste ano mas desde o ano 2014 até agora e ainda hoje não recebi qualquer resposta isso é mau isso é mau isso é mau porque ao direito de obrigação de prestar informação que aliás fomos nós que na reunião de Câmara tivemos que pedir para nos enviarem o relatório de direito de oposição que não tinha sido levado a reunião de Câmara que são eu penso que é mais ou menos aprovada por volta de março abril e que não tinha sido entregue mas uma coisa é certa eu depois de ter dito isso na reunião a seguir eles trouxeram o relatório pronto isso já é meio caminho andado voltando à questão da escola o governo este ano decidiu portanto dar os livros gratuidade nos livros do primeiro ciclo que já dávamos de Agondemar já dava e do segundo ciclo tem ouvido algumas notícias noutros noutros conselhos de algumas dificuldades sentiu alguma dificuldade aqui que isto eu neste momento das escolas que já visitei há uma que me disse que eventualmente há alguns pais que não estão a aderir ao Mega não lhes interessa dizem-me isso mas na grande maioria que sim que estão a receber queixam-se de alguma dificuldade ou porque houve efetivamente no início um problema com a plataforma em que ela não estava a disponibilizar os vouchers como deveria estar a disponibilizar mas que entretanto este processo foi agora ultrapassado e que lentamente as coisas estão a ser é claro que isto o sistema ideal seria o sistema por exemplo de Vila Nova Famalicão em que os miúdos entram na escola no primeiro dia da escola e têm os livros e as vestes de avaliação em cima da mesa esse para mim seria o sistema ideal mas preferem gastar dinheiro com outro tipo de festas outro tipo de eventos do que está a gastar dinheiro nisto é um processo que já vem há algum tempo desde o Armin do Costa sim e bem agora o ano escolar e para acabar a área da escola o ano escolar portanto em termos de escola as coisas correram mais ou menos bem a nível nacional mas prevê-se grande agitação a partir de outubro com a greve dos professores como vê esta greve dos professores focando é justa acho que a questão não se pode pôr se é justa ou injusta terá o país condições para eu se me permite eu queria-lhe só dar uma nota do seguinte eu vou ver isto sobre a perspectiva de Gondomar o que é que para mim o que é que interessa e o que é que esta questão interessa para Gondomar eu tenho colocado essa questão porque olhar para Gondomar é olhar para o país é verdade porque as circunstâncias vão ser iguais é verdade embora os diretores das escolas o que me têm dito é que estão não estão muito apreensivos relativamente a esta questão da greve muito sinceramente não estão muito apreensivos relativamente a questão eu penso que os professores estão o que eu lhe quero dizer e isto sim tem a ver com Gondomar é com a importância que os professores têm de ter eu tenho sem dúvida eu tenho feito esse exercício e agora ainda agora com o Estado e deixa-me dizer uma coisa agora acho que os professores em Gondomar daqueles que eu conheço na sua maioria quase na sua esmagadora maioria é tudo gente com um perfil fabuloso de ensinadores pedagogos de gente dedicada ao ensino isto quer dizer é a minha é a minha alma a falar deixando-lhe agora para vocês concordo absoluto subscrevo inteiramente o que você está a dizer até porque o que eu noto é que justamente quando nós estamos a falar de escolas e como é óbvio não vou estar aqui a focar o nome dessas mesmas escolas para não estar a ferir sucessibilidades mas quando nós vemos escolas que têm problemas que têm que lidar com problemas com miúdos com muitos problemas sociais problemas de inserção familiar volto a dizer aquilo que disse há um bocado para uma menina metódica responsável como a Leonor que entrou com média de 20 na Faculdade de Direito do Porto ela quase que não precisa de um professor ela precisa de um professor que lá é um mediador é uma pessoa para auxiliar no estudo para a grande maioria dos alunos em Gondomar precisam de um bom professor e eu não posso manter uma classe em polvorosa ao longo destes anos todos sem ter a noção de que as pessoas ficam fartas e eu acho que o grande problema do governo na forma como lidou com este assunto é como o executivo socialista na Câmara de Gondomar lide com os problemas cria expectativas muito grandes às pessoas e depois tem que arranjar desculpas porque não consegue concretizar as suas promessas que eu acho que é um pouco isso que pode eventualmente acontecer com a questão do dinheiro pois eu de facto a questão das escolas e dos professores não sei se foram criadas eu já estive a ler por uma questão de conhecimento o orçamento do Estado e não é lá nada a dizer aliás o Partido Comunista não diz que for não fala nesses termos até porque o valor que está previsto no orçamento do Estado para financiar digamos as novas carreiras dos professores é muito aquém do valor que será estimado para o pagamento mas não vamos falar sobre isso porque acho que os professores é uma questão complexa esta dos professores e aliás depois agora já relatórios do OCDE que vem contrariar um bocado a tese dos professores mas isto não sabemos como é quando as coisas não correm bem vamos arranjar uma parte para dizer mal e para pôr outra parte em xeque portanto foi isso que chegaram um bocadito foi esta guerra dos professores depois ser contrabalançada com o relatório da OCDE relativamente ao salário dos professores ou a carga horária não sei o que é uma coisa que de facto me custa muito custa muito ver os professores insultarem os políticos porque perdem 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 moral para depois para depois controlarem os alunos em escola isso foi uma coisa que me choca imenso e eu tenho visto isso tenho visto isso mas isso é uma coisa que as pessoas têm que refletir um pouco sobre isso porque acho que não é o caminho que eles devem perseguir perseguir ser naquelas campanhas que fazem e de serem um bocado insultuosos para com os governantes hoje estes ontem e outros e amanhã outros senão não fica bem bem de facto vamos agora continuar com a nossa conversa já falámos sobre a dívida já falámos sobre como é que estamos como é que Gondomar está em termos de endividamento de facto não e quer dizer faltam respostas parece-me que é aquilo que o Rafael disse o doutor Rafael disse faltam respostas o que é que espera receber em termos de informação para que a solução para que haja uma solução para este programa que é um problema sério que é um problema que pode limitar não é pode limita limita eu penso que limita e algumas informações que eu tenho tido e aliás eu estou a aguardar para ver o que é que estou a aguardar para receber o que vai a reunião de câmara na próxima semana e a Assembleia Municipal eventualmente poderão ir nesse sentido para tentar ultrapassar algumas limitações que esta questão de endividamento tem trazido eu acho que a primeira coisa a fazer é lembrar as pessoas que a câmara de Gondomar neste momento tem 173 milhões de euros de passivo e tem 100 milhões de euros de dívida direta e nós não podemos ter uma atitude de calimero de andar a dizer que a dívida de passar porque foi o major porque foi o lira porque foi isto não interessa a ninguém as pessoas querem os problemas resolvidos e foi isso que eu disse durante a campanha eleitoral que não me interessa saber qual é a origem da dívida a mim o que me interessa é resolver este problema e resolver este problema se não for através daquilo que legalmente está previsto no saneamento financeiro seria na altura quando eu propus isso e não era possível fazermos isso uma espécie de um plano de reestruturação no qual basicamente se fazia o seguinte nós comprometeríamos em reunião de câmara a que a câmara não gastasse dinheiro em determinados setores e der superioridade a outros e eu sempre disse isto desde a altura da campanha eleitoral nós estamos disponíveis para entrar num plano de redução da dívida desde que aquilo que são as atividades essenciais e designadamente a parte do apoio social não seja colocado em causa aos governantes mas isto já foi dito 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes e continuamos a aguardar uma resposta por parte da câmara principal que nos diz que criou um grupo de estudo para avaliar esta situação desde o dia 17 de maio de 2018 estamos a 19 de eu nem sei que dia hoje a 18 de setembro e não temos nenhuma resposta relativamente a esse assunto mas não tive eu como não tiveram também os outros vereadores na câmara principal de Dom Mar claro portanto isto está a limitar muito o desenvolvimento da economia local até porque a estratégia do município para o desenvolvimento económico passa muito por uma questão de marketing e o marketing hoje é caro o marketing estratégico é caro portanto nós sabemos que a câmara tem apostado muito na filigrana tem levado a filigrana para o resto do mundo tem viajado muito para dar a conhecer as rotas da filigrana que lhe parece esta estratégia de de pôr tudo numa só aliás quer dizer não só estou um bocado a ser um bocado exagerado porque não é só no turismo não é só na filigrana o turismo também está a ser uma uma forte componente estratégica do município para o desenvolvimento económico que lhe parece esta estratégia eu acho que nós temos que ver isto sobre um ou dois prismas em primeiro lugar vamos fazer aqui um pequeno ponto prévio na questão da filigrana a filigrana é uma uma tradição é algo que é a nossa alma gondomarense e eu acho que isso deve ser preservado se me pergunta se um roteiro de internacionalização da filigrana pode trazer aspectos positivos eu acho que sim eu acho que sim eu não sou daqueles que diz que eles só querem viajar eles só querem ir para Tóquio só querem ir para a China só querem ir para Macau não eu acho que isso são mercados emergentes são mercados emergentes e acima de tudo há aqui uma certa representação que deve ser feita e até porque também há outra questão quer dizer que é levar o nome da Gondomar exatamente eu acho isso importante além de mais eu sei que parte deste programa é financiado por fundos comunitários por isso eu aí estou um bocadinho mais à vontade sou bem mais moderado que normalmente as outras forças políticas que dizem que eles só viajam não é isso que está aqui em causa eu acho que isso é importante temos que ter em atenção que há coisas que eu acho que são importantes mas não quer dizer que elas tenham que ser feitas agora até porque a Câmara não permite isso eu por exemplo eu acho que as festas do Conselho as verdadeiras festas do Conselho são importantíssimas eu acho que a estar 300 mil euros numas festas de Conselho na situação em que a Câmara está poderá não ser mais indicada por isso nós temos que ter bem a perspectiva daquilo do que é que podemos gastar e quanto podemos gastar e muitas vezes algo que se passa e eu acompanho como o Dr. Figueiredo sabe eu acompanho algumas outras câmaras outras autarquias onde são feitas as coisas que eu adorava fazer em Gondomar mas tenho a certeza de que a situação financeira neste momento não permite mas este é o primeiro ponto que eu queria dar relativamente a essa questão da filigrania e da representação a parte do turismo queria dizer que o turismo vende-se por ele próprio o Gondomar o Alto de Conselho a Casa Branca de Gramido vendem-se por eles próprios Monte Crasto vende-se por eles por ele próprio a câmara tem que ter aqui um papel de auxiliar a divulgação é verdade mas nós estamos a falar de estruturas de zonas de territórios que vendem-se por eles próprios a marginal do Rio Douro é uma prioridade eu disse isto ainda na última reunião de câmara ou melhor na última reunião de câmara o problema ao Dr. Rafael deixa-me interrompê-lo aqui porque é uma questão que há muitos anos há muitos anos na Dr. Rafael não dava por Gondomar ou quer dizer se calhar era um posto do miúdo que se fala na beleza na importância na dinâmica econômica que pode vir a partir da margem do miúdo e depois de vários governos acho que pouco se fez mesmo este governo que tem uma aposta mais clara na questão da marginal parece-me que as coisas custam arrancar gosto do Figueiredo eu costumo muitas vezes ainda fui lá esta semana eu costumo muito ir com a minha família vamos almoçar eu gosto eu tenho que dizer eu gosto muito de Valvão gosto muito da zona de Gramis então vou muitas vezes almoçar no restaurante lá perto e olho para o lado da 20 e vejo o que é que eles estão a fazer na marginal e com isto me fico e com isto fico é isso que me choco Gaia tem uma situação financeira ainda mais problemática do que Gondomar mas mesmo assim consegue apostar na sua margem até porque nós não podemos esquecer o seguinte para mim das melhores apostas que foram feitas na marginal foi a polis sem dúvida e essa polis foi feita num governo do PPD e PSD numa altura em que a Câmara era governada pelo PSD não podemos esquecer isso não podemos esquecer outro pronóstico é que foi o José Sócrates que e não ponho isso em causa foi uma boa aposta chamou o município para foi uma boa aposta e falta ali outra coisa desculpa lá interromper força força havia uma ligação por trás da fábrica Harmonia em em passadeira como aquela que existe na alfândega que iria até o palácio do portanto passava nas traseiras do palácio do Freixo até à Marina era uma aposta isso ficou por fazer porque também era ligação com o Porto concordo absoluto com o que está a dizer até porque quando aliás hoje é um ponto de atração e toda a gente vai lá para fazer umas caminhadas não é? sim mas não não repare eu fui daqueles que confirmei quando foi a primeira pedra do hotel eu fui daqueles que confirmou logo a sua presença e estive lá a cumprimentar o grupo de estânia e a dar os parabéns mas disse isto ao seu presidente da Câmara e disse aos vereadores nós não nos basta ter um hotel aqui nós temos que ter muitos hotéis nós temos que desenvolver esta margem da melhor forma possível e esta tem que ser uma aposta e é a tal história tem a ver com a questão das prioridades eu por exemplo acho o Parque Urbano de Rio Tinto está feito foi bem feito há uma obra bem feita mas por exemplo aquela ligação ao Parque Urbano em Valbon que seria uma extensão lá de Gramido às tantas poderia ter sido prioritária sim às tantas poderia ter sido prioritária mas nós temos que ter essa noção do que é que queremos mas eu não quero refugir à pergunta que você me fez que para mim é mais importante a ver com a questão do desenvolvimento económico e por isso esta parte do turismo é uma parte que se vende por si própria pode-me vir pode-me tocar um assunto que não é tocado e eu toquei logo isso nas primeiras reuniões de Câmara e que até hoje não tive nenhuma resposta tem a ver com a questão do turismo religioso não há tradição na grande área de Filipe de Porto do município com uma forte componente de turismo religioso e não me falo só da Torre dos Clérigos mas não há uma tradição grande Goldemar tem essa tradição pelas suas festas pelas suas marias pelo próprio Monte Crasto e não está a ser aproveitado mas esta parte do turismo encerrávamos aqui porque eu queria chegar à parte do desenvolvimento económico o que tem a ver com o seguinte a filigrana é importante é a Almagão de Marense eu não ponho isso em causa nunca pus isso em causa mas nós temos das melhores empresas de metal ou mecânica da região norte temos muito boas empresas nós temos nós temos das melhores empresas de marroquinaria da região norte e nós temos que lhes dar voz e temos que ajudar temos que conseguir que elas fiquem cá que não se vão embora que esse é um grande problema que nós temos que eu estou a sentir a questão dos preços dos terrenos a falta de uma bolsa de terrenos onde se possa eventualmente conseguir manter as empresas a falta de mediação da Câmara Municipal entre privados e empresas no sentido do investimento um, para mim um erro crasso é nós não atraímos empresas com alterações de PDM não é pelo facto que nós estamos a colocar num determinado PDM que aquele vai ser uma zona industrial que vai trazer mais empresas para lá é errado isso a partir do momento que coloca aquela grelhazinha aquela mancha no PDM a assinalar aquilo imediatamente os preços inflacionam e ninguém o dá para lá o que nós temos é que acarinhar as empresas que já têm e através de uma boa mediação autarquia privados conseguir trazer mais empresas para cá e isso não está a ser feito uma das coisas que me tem chocado um bocado porque acho que já havia tempo de fazer algumas melhorias era digamos todas as envolventes das zonas industriais que eu sinto nomeadamente aqui em Baguim que eu sinto um bocado abandonadas digamos os acessos nas vias e isto é alguma situação perigosa algumas situações perigosas e isto parece-me que de facto era algo que deveríamos estar a refletir porque só assim por acaso a Câmara fez uma coisa houve uma reclamação dos industriais relativamente aos acessos porque o piso estava a tal ordem de degradado que pliçava muito os caminhões do grande porte e eles fizeram de facto uma intervenção e que ficou uma boa intervenção mas há outros pontos em que de facto quer dizer há uma chamada de atenção ao município que não têm tido a resposta adequada relativamente a digamos a melhorar as condições e como disse depois os preços dos terrenos são exorbitantes nós temos eu digo isto muitas vezes apressado desculpa um armazém para 600 mil euros sim mas lá em Baguim de Monte tem lá um terreno e agora não me lembro do número de metros quadrados que aquilo tem porque é relativamente grande mas que não obtiveram um milhão e meio de horas para uma empresa e não dá impossível uma empresa não dá para aquela zona e na próxima com a zona que é que é uma zona muito fechada mas nós temos empresas é isso que deveriam ser acarinhadas a menina 10 anos é uma empresa que trabalha para o mercado norte-americano na área do mobiliário aliás constrói há Ricardo de Sousa que faz coisas supostamente para a NASA temos imensas imensas de facto quer dizer há a Topazio são empresas que têm que poderiam ser chamadas a parfumar que poderiam ser chamadas a dar um contributo de boa imagem de Gondomar e parece-me que estão a ser um bocado esquecidos não é essa a sua ideia sim em parte sim em parte sim em parte sim o município é o município e as suas circunstâncias e o mundo empresarial faz uma parte enorme dessa circunstância está a tocar num assunto que eu acho que é um assunto essencial eu vou repetir as suas palavras o município é a Câmara e as suas circunstâncias essas são as empresas e a sociedade civil agora o que eu acho é que esta autarquia designadamente este executivo do Partido Socialista não está a potenciar isto repare o que eu noto é que há uma tendência para afastar tudo que sejam estruturas intermédias de representatividade daquilo que possa ser a decisão política ter as associações as associações de pais mais próximas das escolas e do poder político ou e até a própria federação das associações de pais ter as associações empresariais mais próximas do poder político e das empresas ter a associação a federação e as associações mais próximas do poder político e também das pessoas repare o quando nós fazemos uma repartição de um valor para as nossas associações em que eu questiono o Sr. Presidente da Câmara porque é que é um milhão de euros não é um milhão e meio de euros porque eu não tenho problema nenhum de dar um milhão e meio de euros às associações nenhum e a resposta que me é dada pelo Sr. Presidente da Câmara é que nós mantemos o valor que era dado desde os tempos do outro executivo e eu pergunto mas com base em que? como é que nós como é que nós damos 12 mil e 500 euros ou eu agora não me recordo mas damos uma parte ínfima ao setor educativo damos uma mais maiorzinha para a cultura e damos uma maior para o desporto com base em que? em que é que justificam esta repartição? até hoje não tive nenhum tipo de explicação precisamente deste assunto isto não pode ser assim quando tem um regulamento de apoio ao associativismo que não passa pelas associações em que as associações não são chamadas a se faz um diploma que é dirigido a grande parte eu estou a me lembrar da parte direita para mim é mais fácil não é? mas normalmente havia uma boa tradição e penso que foi mantida de um determinado diploma para um determinado setor que passa por aquele setor pelo de dizer de sua justiça se concorda se não concorda é normal isso acontecer não é nada de espantoso porquê que não se faz a mesma coisa que o regulamento do apoio ao associativismo? eu tinha muito mais a dizer mas não digo nada não teria teria porque eu acho que eu acho que devem ser apoiadas todas as estruturas que apoiam a sociedade civil eu concordo consigo eu concordo consigo concordo consigo tenho outra tenho uma visão diferente tive sempre esta visão acho que acho que não podemos apoiar quem não contribui nada para a sociedade e portanto acho que nós devemos apoiar quem tem esse contributo e depois verificamos que aqueles que só porque às vezes são mais bonitos levam mais dinheiro do que aqueles que apoiam a sociedade mas isso é outra questão eu há um bocado eu estava por aqui uma questão que tem a ver que tem a ver com um projeto que nós em termos de retar estamos na ideia de apoiar que é o ensino da música enquanto fator da da integração dos alunos menos menos integrados hoje Gondomar já tem duas orquestras de cordas que ontem até estive a ver duas 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 conjuntos digamos assim muito e agora estás a formar o que é que entende-te isto eu acho positivo eu acho essas propostas todas as propostas que envolvem a sociedade civil são positivas ponto porque eu acho que o que nós temos é que dá voz aos cidadãos nós temos que envolver a sociedade civil nas nossas decisões nós temos que ir buscar as associações de pais temos que ir buscar as associações de moradores nós temos que pôr esta gente toda do nosso lar e não estar numa posição de eu estou cá em cima e vocês estão aí embaixo não nós temos que ter todos estes fatores a funcionar porque só assim é que nós conseguimos ter um melhor futuro Ora bem Rafael vamos falar agora de um tema um bocado mais desconcertante talvez a descentralização tem discussão pública a descentralização o Partido Socialista e o Partido do PSD PSD PPD PSD não sei se agora continua com o PPD PSD continua é a sigla que aparece assim de volta PPD PSD uma boa razão muito simples é que o grande autor do PPD PSD era o Santana Lopes eu não sei vamos desculpar mas o grande autor do PPD PSD somos todos nós sim mas isso é a coisa que nós militantes do PSD sabemos é que ninguém é dono do partido e isso é muito importante não mas isto foi uma parte porque quem vincava bem portanto esta nota era o Santana Lopes foi uma parte para ter um bocado de piada mas ainda resultou é a descentralização quer dizer vejo que há uma certa empatia nos dois partidos para que ela avance nos modos em que está traçado embora dentro alguns municípios que estão a fazer fim de campanha nomeadamente o Porto Gaia e há mais há mais são 26 são 26 são 26 são 26 mas quer dizer quer quer municípios dirigidos por PS como do PSD como até dos independentes como é o caso do Porto o que é que poderia ganhar Gondomar com a descentralização que é proposta pelo sinceramente não ganha nada não ganha nada aliás eu é que nós andamos sempre a discutir a descentralização quando se começa a falar nela nós nós gostamos eu acho que isto foi feito aliás e isto tem que ser nós temos de deixar isso de uma forma muito clara este projeto não é nem de longe nem de perto aquilo que foi a proposta do PPD e PSD logo de início nas primeiras reuniões que foram tidas aliás muitas das pessoas que estiveram ligadas e o próprio Alvaro Amaro depois vai reconhecer isso muitas das coisas que foram acordadas que era o início de vigência que era a forma como isto ia ser feito porque o PPD e PSD sempre disse que este pacote de centralização tinha que ser acompanhado do envelope financeiro que até hoje nós não sabemos qual é nós temos indícios aliás foi isso que me alertou na altura porque eu recebi alguns estudos sobre esta matéria e logo nas primeiras reuniões de câmara eu penso que talvez em abril maio deste ano eu questionei o senhor presidente da câmara sobre esta matéria e disse-lhe que estava muito apreensivo com isto todo dia porque o que me parecia que estava a acontecer era que a câmara de Gondomar ia receber tarefas ia receber tarefas mas o senhor presidente diz que já recebeu tarefas nomeadamente ao nível escolar e que sem o pacote sem pacote financeiro isso e atenção aliás esses contratos de delegação que já vem desde o tempo do doutor Fernando Paulo já há muitos anos há muitos anos aliás foram os primeiros a aderir a esses projetos ele e paredes entre outros e aliás uma das coisas que o senhor presidente da câmara diz relativamente a essa matéria é que e aí é que a preocupação quer dele quer a minha teve a ver com a questão dos valores que vão ser transferidos porque se o pacote financeiro for bom eu não tenho problema nenhum em estar a receber essas tarefas agora o que nós temos que ter a noção é que não nos podem estar a colocar em cima das costas tarefas para serem feitas e depois nós não temos os meios para as fazer e eu volto-lhe a dizer que se a situação de Gondomar não fosse tão grave em termos financeiros às tantas a minha perspectiva poderia ser outra mas considerando aquilo que vai ser a realidade nos próximos três anos aliás isto que eu estou-lhe a dizer não é nada diferente que o doutor Paulo Cunha que o doutor Ricardo Rio que muitos outros presentes de câmara têm dito nos últimos tempos não é muito diferente disto por isso o que nós temos de ver é que a descentralização para ser feita Ricardo Rio tem sido de facto um digamos um líder na questão de colocar as questões do financiamento e depois não é só a questão do financiamento nós temos de uma vez por todas mas também têm a responsabilidade de uma grande autarquia como Braga é pouco maior de Gondomar Braga tem 188 mil pessoas nós temos 167 mil mas é engraçado tem outra dimensão depois tem atenção Braga é uma cidade dentro do seu território e tem igreja e tem igreja não está isso em causa Gondomar é um dos maiores municípios da cidade e tem que ter relevo na área metropolitana porque o grande problema de Gondomar para mim isto nota-se agora com a questão do metro e não só é falta de afirmação geodítica da área metropolitana do povo que não tem nós temos municípios ao nosso lado que começam a ter mais preponderância começam a ter mais preponderância a nível metropolitano mais de Gondomar refiro-me ao caso de Gaia e refiro-me ao caso de Valongo começam a ter mais preponderância nas decisões mas Gaia é o que é possível começam a ter mais relevância na área metropolitana de Porto que propriamente de Gondomar e isto para mim é mau mas ao nível da descentralização o que nós temos que ter é de uma vez por todas sentar-nos e dizer meus senhores nós queremos fazer descentralização sim senhor regionalização sim ou não como é que ela é feita papel das comissões de coordenação sim ou não o que é que vai ser feito papel da área metropolitana sim ou não qual é o papel dela das comunidades internas municipais o que é que nós pretendemos e efetivamente perceber porque repara o PPD-PSD apresentou um pacote enormíssimo com várias dezenas de propostas boas boas propostas execuíveis para passar efetivamente competências para os municípios porque uma coisa é estar a passar tarefas sem autonomia outra coisa é estar a passar competências com autonomia mas isto é porque eu acho por isso é que eu acho que este processo de descentralização não é o mais adequado para Gondomar e para mim isto é transversal nós queremos discutir a descentralização vamos discuti-las mas com cabeça tronquem-membros e não fazer as coisas aos retalhos e este problema não é só deste governo para mim isto é um problema que tem sucedido ao longo dos anos quais são as razões podemos estar aqui a alviritar uma série delas mas não é isto está aqui em causa outra questão que eu lhe quero falar relativamente à questão da descentralização e que está a passar completamente ao largo é a questão da discussão da concessão da energia de baixa tensão este assunto deveria estar é tão importante como é a questão da descentralização e é uma daquelas questões que deve estar englobada na discussão da descentralização e eu já propus isso numa reunião de câmara propus que nós debatemos este assunto qual o papel de Gondomar nesta matéria e eu já propus isto porque havia um período inicial até o dia 15 de setembro no qual os municípios tinham que se pronunciar entretanto esse período foi posto mais para a frente mas eu tenho feito isto eu tenho dito isto em diversas ocasiões nós temos que discutir qual é o papel que nós queremos a nível da concessão da baixa tensão pois acho que se eu tenho nisso o problema é que as autarquias perderam o know-how dessa capacidade e portanto tem que a conceder tem que a conceder sim mas eu não estou a dizer que a câmara tem a distribuir energia não é isso o que eu quero é discutir mas há muita pensei que era nisso que estava a focar porque há muitos municípios que querem que estão eu não quero distribuir energia atenção e longe de mim eu continuo a achar que estes setores devem estar nas mãos dos privados o que eu não quero é que estejamos a discutir um pacote de concessão de energia de uma forma opaca sem que ninguém saiba o que está a acontecer para entregarmos isto a um determinado operador económico eu quero concorrência claro enquanto alguém que acredita piamente no mercado e na concorrência eu quero é que este assunto seja colocado na concorrência e quero que este assunto seja debatido na área metropolitana como deve ser sim até porque fazia sentido quero que o mar tenha uma voz forte neste processo para ganhar dimensão isto não pode acontecer nós não podemos voltar a ter outra situação como tivemos com o Metro o que nós tivemos com o Metro na ligação e a nossa coligação avisou isso durante a campanha eleitoral em que nós dissemos lutem por estes 50 milhões para fecharmos fansers São Corja porque isto vai ser entregue a um outro projeto que do nosso ponto de vista não é tão prioritário e estou-me a referir em concreto à linha cor-de-rosa à linha rosa que vai ligar à Casa da Música é mais prioritária a ligação fansers São Cosme do que essa linha porque isso pode idealizar a ligação de Metro a ligação de Metro a Gondomar nos próximos anos e que não me venham dizer que estão a preparar uma linha de Metro que vem do Porto Valbon São Cosme porque eu ainda estou para ver quando é que essa linha alguma vez vai ser anunciada ou quando é que essa linha vai ser feita até porque o projeto é muito muito caro esse projeto dessa linha é muito caro porque era melhor passar pelo Fernando é que é o projeto que a Fernando Pessoa que ia ligar a Contumil que se calhar era mais digo eu o Contumil ou o Dargão eu acho que nós começamos a dizer de coisas palpadas e acho que criaram puseram grandes areias na engrenagem e que ela não deixou de funcionar eu pedi-lhe para me trazer duas notas uma positiva e outra negativa porque estamos nas proximidades do fim do que é bom acaba de pressa diga-me lá o que é que no município o entusiasmou digamos o que é que me entusiasma sempre e aquilo que eu acho que nós devemos mudar acima de tudo eu vou começar pelo aspecto negativo vou deixar positivo para acabar como um reposado no final o aspecto negativo para mim é a questão da limpeza urbana nós desde o ano passado desde outubro novembro de dezembro que penso foi as primeiras intervenções na reunião de câmara que eu fiz e eu coloquei a tónica na questão da limpeza urbana estava a receber muitas queixas relativamente à falta de limpeza estava a receber muitas muitas notas sobre a falta de monitorização da câmara sobre a falta de fiscalização da câmara sobre situações concretas que estavam a ser detetadas em Gondomar aliás por diversas vezes eu quero apresentar propostas de formas de metodologia de nós conseguimos identificar quais são estas situações como é que elas devem ser levadas ao concessionário como é que elas devem ser resolvidas o tempo que deve ser dado para se resolver isso e essas propostas não foram recebidas por parte do executivo do Partido Socialista ao longo deste tempo todo eu tenho feito sempre a mesma pergunta e aliás na última reunião de câmara que não foi o que esteve teve o informeiro Paulo Diogo nessa reunião de câmara ele colocou exatamente a mesma pergunta que eu tenho colocado houve ou não houve multas aplicadas a concessões relativamente à falta de limpeza e até hoje nós não obtivemos nenhum tipo de resposta sobre esta matéria que fique muito claro que eu já disse isto por diversas vezes eu não quero voltar ao sistema antigo em que a câmara estava a gerir a concessão eu quero que a concessão se mantenha nos privados agora o que eu quero é que a câmara de uma vez por todas assuma as suas responsabilidades e que fiscalize monitorize e que aplique as sanções como tem que aplicar pela falta de limpeza e que estão previstas no contrato e que estão previstas no contrato e isso não está a ser feito por isso para mim o aspecto mais negativo é este aliás eu propus numa reunião de câmara uma coisa que era a operação limpeza no qual sim deveriam envolver as juntas de freguesias neste esforço para nós de uma vez por todas aliás o Sr. Presidente da Câmara disse no seguimento desse requerimento que eu apresentei sobre a operação limpeza disse que tinha dado um apertão a expressão até é dele não é minha tinha dado um apertão ao concessionário mas pelos vistos não resultou porque o problema mantém-se o problema mantém-se é claro que dizem isto tem a ver com as questões do aumento do consumo tem a ver até com algumas questões de civismo mais uma razão para nós estarmos atentos àquilo que tem que ser cumprido o aspecto positivo porque falta um minuto e meio efetivamente era a nossa grande prioridade na campanha que são as pessoas designadamente as pessoas que estão ligadas ao movimento associativo eu tenho acompanhado muito perto o movimento associativo e quando eu falo movimento associativo falo no seu todo falo das comissões de festas falo das associações falo das federações falo de tudo e as pessoas que aí estão aí estão ligadas ao movimento associativo têm uma força de vontade têm um vigor uma energia com tantas dificuldades que têm com tantas dificuldades que têm conseguem levar a bom porto e concretizar políticas políticas culturais educativas sociais que rivalizam em grande medida com aquilo que a Câmara faz ou com aquilo que as freguesias fazem e para mim o aspecto mais positivo são as pessoas de Gondomar são os gondomarenses e em particular as que estão nas suas associações muito obrigado por estarem cá connosco havia uma questão que eu gostaria para fim de festa eu tenho dado frequentemente tenho dado nota positiva à cultura de Gondomar acho que a cultura tem melhorado significativamente qual é a sua opinião sobre isso tem 40 segundos para isso é um assunto que vou tentar resumir da melhor forma possível eu acho que nós temos que apostar nas nossas tradições temos que apostar nas nossas comissões de festas temos que apostar nas nossas festas populares mais do que importar modelos estrangeiros que não dão grande resultado muito obrigado foi a entrevista com o doutor Rafael Amorim é sempre um prazer tê-lo aqui aliás sabe disso é sempre uma pessoa bem-vinda a este espaço e para mim é um prazer enorme continuar com o programa e dando-lhe nova vitalidade começando com o novo ciclo que hoje começa muito boa noite muito obrigado tchau tchau